Gente, ó, hoje, que dia que é hoje mesmo? Oito. Oito. Oito de novembro. Mais ou menos agora, são umas onze horas, onze e meia. Onze e meia. Tô aqui com uma figura ilustre aqui, meu amigo Heraldo. Ele hoje vai fazer a coleta dos ovos. Mas vamos lá. A galinha deixa, né? A galinha deixa. Aí você tem que colocar água pra elas. Olha lá, derramou a água ali. Tem outra, aqui ó, pode ir. Não, é lá, Heraldo. Lá, nuve, lá. Então... É, cole e deixa uma, é isso? Não, não precisa não. Pode ir. Pode colher todos. Pode colher todos. Heraldo fazendo coleta de ovos aqui no meu fundo de quintal. A natureza é maravilhosa. A feira do dia. A terra tem, tem abundância. O problema da terra é o orgulho do homem, não é a produção da terra. É, justamente. Quem gosta, faz. Olha lá, a Alitéia, ó. Tô recebendo uma aula aqui. Ai, ó. Que coisa linda. Olha isso. Ali, ó. Pode ver a mão do bairro das galinhas aí, que elas não bicam não. Olha o cantado das galinhas. Você, sai, sai. Pode ver a mão. Nossa, tá coalhado. Tá coalhado de ovo. Se ela me bicar, eu vou chorar. É, meu ovo de codorna. Olha isso. Aqui, Heroda, ó. Aqui, ó. Gente do céu, que maravilha. Aê. Você tá contando ou nem contou? Nem contei. Tá enchendo a balde. Balde cheio. Vamos pra cada coisa. Você entende um país como esse, gente? Com tanta terra. Com tanta coisa. Falta, é só, quebrar o orgulho. Boa vontade. Querer, fazer, né? É, trabalho. Aqui, bem dizer, eu tiro meu sustento desses 250 metros quadrados. É. É, estrudo, trabalho árduo e confiança no senhor. Ele garante a colheita. Aí, ó. Olha isso. Rapaz, aí. Geraldo e os ovos. É nós e os ovos. Maravilha. Aê, maravilha. Que coisa linda. É isso aí, gente. Valeu. Ainda tá filmando ainda. Nós vamos dar sequência. Isso. Agora nós vamos dar sequência agora. Pegou os ovos. Agora nós vamos pegar uma silata com o moço aqui. É. Você quer pegar, Jernão? Não. Você quer olhar só. É, você quer olhar? Então vamos lá. Vamos ver o que vai sair aqui. Vai molhar ou sim? Vai molhar. Vai molhar ou sim? Vai te molhar. Não é mesmo. É. Ah, essa está boa. Olha aí. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa aqui eu vou voltar para a água. Essa maior aqui. Como diz o meu irmão. Meu irmão que me ensinou. As grandes você não come. As grandes você deixa. Você come as pequenas porque elas não vão desenvolver mais. Rapaz, é difícil lidar com isso. Ela despeta a sua mão. Eu sei, eu sei. Ela escapa e espeta. Espeta. Porra. Fica pela guerra. Não pode machucar ela. Eu vou voltar. A que eu vou comer não é bobrinha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho da menina. Vai dar um quilo e trezentos mais ou menos. Senta em casa. É. Vamos soltar essa aqui. É peça que solte. Peça que solte. Essa aqui vai para a panela. Deixa eu pôr ela no chão ali. Que é essa aqui. Deixa eu pegar o tamanho dela. Olha aí. Como diz o ditado. Opa. Que legal. Dá-lhe. Que lápia. Olha. Essa vai para a panela. Um pouquinho menor. Essa aqui está com nove e meio de idade. Que linda. Olha aí. Olha aí. Aqui em média você coloca e deixa quarenta e cinco e cinquenta. Vamos olhar de novo aí. Servida. Essa vai para a panela. Tamanho bom para a panela. Olha mais uma. Olha aí. Difícil pescar aqui. Aqui é difícil pescar. Olha. Duas. Olha aí. Tem uma maior do que aquela ainda aqui. Essa é bem maior do que a primeira. Acho que... Rapaz. Que gigante. Olha isso. Aqui gigante. Olha isso. Essa aqui é um quilo e meio. Um quilo e meio em média. Dá o tamanho. Cobre o... Se não espeta a mão da gente. Olha aí. Ah, é isso. Vai. De novo. Vou pegar o começo. as menores. As menores. Você acha que é fácil pegar as aqui, não é não? É, imagina. Até hoje tem vinte e oito. É, uma menorzinha aqui. Essa dá para comer. A maior já volta. Aí. A maior aqui já volta também. Vou pegar mais um. Se eu tentar pegar um... Ah, não. Vou pegar aqui no outro. Eu ia tentar pegar no outro tanque, mas vou pegar aqui no outro. Aqui tem... Pelas minhas contas, tem vinte e oito. Ó. Que louco, senhor. Essa bicha é esperta, cara. Rapaz. Ô. Meu genro veio aqui outro dia para pegar de lá. É. Não conseguiu pegar uma, cara. E tinha quarenta aqui dentro, hein? Nossa. E tinha quarenta. Eu consegui pegar um outro de lá para mostrar para o meu colega que veio aqui. Você tem que levar e depois vai trazer no canto, assim. Aí. Aí. Saiu outra menorzinha. Tá bom. Quatro de lá para o almoço. Perfeito. Valeu, gente. Está ficando um vídeo muito grande. Então vamos dar pausa nisso aqui.